Saudações, nós somos o Conselho Arcturiano. Temos o prazer de nos conectar com você e com todos vocês. Estamos muito impressionados com a forma como a humanidade tem sido capaz de fazer tanto nesta jornada em que vocês estão desde que começaram a encarnar aí na Terra. Vocês têm sido tão resilientes nas maneiras em que foram capazes de processar tanta dor, traumas e emoções negativas, e ganharam muita força por meio dessas lutas, por meio de dores de cabeça e desgostos. Vocês se tornaram um coletivo tão impressionante por causa da disposição de resistir, apesar de, às vezes, passarem por circunstâncias e situações terríveis. Não somos os únicos a ficar impressionados com o fato de vocês ainda estarem aí. Existem muitos outros seres em toda a galáxia que perceberam a força da vontade humana. Vocês são seres tão capazes e demonstram como suas almas são bonitas quando enfrentam adversidades de frente. Estamos surpresos de que não haja mais suicídios. Estamos surpresos que vocês não tenham um índice maior de abuso de drogas e álcool, porque essas são suas fugas típicas quando as coisas ficam muito difíceis. Mas a grande maioria de vocês está aguentando firme. Vocês estão mantendo seu queixo coletivo erguido e esperando por mudanças. Agora, aqueles de vocês que estão despertos têm ouvido falar sobre a mudança na consciência já há um bom tempo, e muitos viveram predições após predições de quando isto seria, e viram essas datas passarem por vocês. E, no entanto, vocês ainda permanecem esperançosos. A verdade é que vocês estão mudando. Vocês não são os únicos que estão mudando. Todos nós estamos mudando. Esta é uma mudança universal. Esta mudança afeta todas as dimensões e todas as galáxias, e não importa como possa parecer aí no planeta Terra, vocês estão subindo em espiral, literal e figurativamente falando. Vocês estão indo para a Terra Prometida. O importante aqui é que vocês encontrem uma maneira de aproveitar ao máximo a jornada em que estão. Vocês sempre serão servidos ao buscarem oportunidades de experimentar alegria aí na Terra. Não precisa ser só dor e luta. Na verdade, vocês veem essas circunstâncias como oportunidades de crescimento e expansão, é isso que vocês ganham com elas. Vocês sempre se beneficiarão procurando descobrir como algo poderia servi-los, e sempre se beneficiarão por acreditar que tudo está servindo a vocês de alguma forma. Então, por favor, mantenham esse espírito de humanidade vivo dentro de vocês. Permaneçam esperançosos e continuem a se apegar a isso, sabendo que vocês estão mudando para uma faixa de frequência melhor e mais alta. Vocês são os que estão assumindo mais responsabilidades e passando pelos momentos mais difíceis. Portanto, lembrem-se disso e se parabenizem por aguentarem isso por tantas eras e eras de seu tempo. Lembrem-se sempre de que, não importa como as coisas possam parecer, a situação aí na Terra está sempre melhorando energética e vibracionalmente. Somos o Conselho Aractoriano e gostamos de nos conectar com você e com todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado.